Não é novidade que a crise hídrica vem causando prejuízos no campo. Lavouras inteiras foram atingidas no norte do estado. A produtividade caiu a níveis preocupantes e as consequências da longa estiagem para os pequenos agricultores são ainda piores. Nos últimos anos os agricultores passou a ter acesso a bens duráveis e agora ele vê tudo isso um pouco a se perder, deixar de ter isso. Com baixa produtividade desde 2014 devido a seca, muitos agricultores familiares estão buscando novas alternativas de renda para suprir as necessidades. Muitas pessoas estão saindo do campo buscando um outro serviço, principalmente na área urbana e mesmo lá no meio rural. A gente vê muitas mulheres buscando artesanato, outras atividades para ajudar no sustento da família. Então assim, está se virando buscando alternativa para vencer esse momento que a gente está atravessando. É o caso de Mike, ele possui uma lavoura com 6.500 pés de coco embaixo do quartel Elinhares. Só que devido a longa estiagem, a qualidade do fruto caiu e com isso de 10 a 15 mil unidades são perdidas por mês por não estarem dentro do padrão de qualidade exigido pelo mercado. E foi aí que o produtor teve a ideia de montar uma fábrica em sua propriedade rural para envasar água de coco e comercializar. E assim evitar o desperdício e colaborar com a renda da família. A gente vai aproveitar esse desperdício que a gente tinha de frutos para conseguir criar uma nova renda no meio dessa dificuldade financeira. E hídrica também, é claro. E continuar investindo na lavoura. Com certeza, para a gente recuperar a nossa lavoura. Todos os esforços são necessários, segundo produtores rurais da região, já que os recursos destinados aos agricultores familiares por meio do plano safra, vêm reduzindo desde 2013. Em 2015 reduziu mais de 40% e a tendência para 2016 reduzir mais de 50%. Para driblar o momento difícil, lideranças do setor da agricultura também buscam soluções. A principal bandeira é o quê? É a anistia das dívidas dos agricultores do ano de 2016 e 2017. E também um crédito emergencial para os agricultores. Por quê? Os agricultores precisam fazer... Alguns perderam tudo. Outros perderam parte. Então eles precisam recomeçar. E para recomeçar, se não tiver um financiamento que ele possa fazer o investimento novamente para voltar a produzir, ele vai sair do campo. Mesmo com a esperança de a vida no campo voltar ao normal, a perspectiva para 2017 não é nada boa. E aí